Olha só, domingo também tem curso livre do professor, ele vai também dar uma palhinha aqui para a gente, trazer um spoiler do que ele vai tratar no curso dele no próximo domingo, dia 1º de outubro já, né, professor? Então, semana passada eu dei a primeira aula e a história desta valorosa, inteligente, mulher, combativa, feminista, tem tanta coisa sobre a história dela que eu dividi em duas partes o curso, então serão duas horas. Este curso tem sido retransmitido por 10 canais de YouTube, pequenos canais, né, e por duas TVs que são até parceiras de vocês, né, que são televisões maiores, assim, são canais, né, não é a TV igual a TVT, mas isso amplia muito a... Então, essa nossa filósofa, ela se caracteriza por ser uma das primeiras mulheres feministas. Então, eu convido vocês a estar conosco domingo, 19 horas, no meu curso sobre filósofas da antiguidade. Então, eu vou te dar um prazer. Então, eu vou te dar um prazer.